Bem-vindos ao Diário de Leituras de Abril. Ou seja, este mês eu decidi fazer uma coisa ligeiramente diferente. Eu espero ler muitos, mas mesmo muitos contos e por si mesmo se fizesse um vlog do mês inteiro ia dar a geneira porque ia dar um vídeo com mais de três horas. Cala-te vizinho, se faz favor. E por isso mesmo me decidi fazer uma espécie de diário semanal do que andei a ler. Ora, hoje é dia 3 de Abril e hoje ainda não li nada, ontem não li nada, mas no dia 1, e não é mentira, eu li, penso que 5 contos, exato, li 5 contos e é sobre eles que vos vou falar. O primeiro conto que li foi do livro da Elizabeth Gaskell, Tales of Mystery and Macabre e o conto foi The Doom of the Griffiths, que basicamente é um conto sobre uma maldição que é posta logo no início do conto aos Griffiths e depois é a resolução, portanto, é aquela uma maldição que dura nove gerações daquela família, em que tudo lhes corre mal, era uma família que tinha algum dinheiro, mas ao longo do tempo vão sempre perdendo dinheiro, não perdem completamente dinheiro todo nem a estatura, mas vão perdendo. E no final temos a personagem de pai e filho e vemos finalmente a maldição acontecer. É uma história que está muito, muito engraçada, está muito... ligeiramente gótica, sim, eu sempre penso que se poderia chamar isso, porque esta maldição, não só pela maldição, mas também em comparação com outros contos góticos que eu já li de uma antologia de contos góticos, penso que se pode inserir nesse género. Nós já tínhamos uma ideia do que vai acontecer e vamos descobrir como é que realmente aquela maldição se vai concretizar e qual é a reação dos personagens e o porquê de aquilo acontecer. Está muito bem escrito. Eu estou a gostar muito da Elizabeth Gaskell e estou a gostar da maneira como ela escreve os ambientes. Ela consegue ser uma escritora muito versátil, que não é algo que eu estivesse à espera. Não vou dizer que não é algo que eu estivesse à espera na altura, porque eu não conheço todos os autores daquela época, tenho ainda muita coisa para ler e nunca vou ler todos, mas está a ser uma agradável surpresa a escrita desta senhora. Depois, finalmente, um livro que não se fazia parte da minha TBR, mas que eu tinha que ler, Carson McCullers. Este pequeno livro, brochura, tem quatro contos e que eu entretanto descobri que fazem parte do livro. Eu vou dizer aqui, alguns, exatamente. Estas histórias foram primeiro publicadas na balada The Ballad of the Sad Café and Other Works, que depois também foi publicado no Collected Stories of Carson McCullers, que eu tenho. Por isso... Eu acho que já tinha dito que estes contos faziam parte daquele livro também. Eu estava era a ver se ia gostar dos contos ou não. Ok, tive altos e baixos. O primeiro conto chama-se Wonderkind ou Wunderkind, porque isto é suposto mesmo ser uma palavra alemã. E é sobre uma criança prodígio, uma rapariga prodígio, no que diz respeito a tocar música. Especificamente piano. Mas ela chegou a uma fase da vida dela em que, apesar de ela passar horas e horas e horas e horas e horas e mais horas e mais horas e ainda mais horas a treinar, ela está num ponto de exaustão e já não é esta criança prodígio. Por mais que ela consiga trabalhar, ela não consegue ter resultados. E o conto é basicamente isso. Não é daqueles contos que tenha um grande final. O conto conta-nos isso. Depois, o segundo conto, o The Jockey, vou assim só mostrar-vos, é um conto sobre um jockey e sobre o mundo das corridas, mas eu confesso que eu acho que não percebi o conto. Eu dei-lhe duas estrelas. Mas eu não percebi o ponto do conto. Não sei se ela queria demonstrar uma personagem estranha como o Jockey, porque ele estava completamente desajustado com a realidade que o rodeava. se eram as outras personagens, portanto, o dono do cavalo, do treinador e mais ou menos uma outra personagem, que são as importantes. Não percebi o ponto da coisa e, por isso mesmo... Pronto. Enfim. O terceiro conto que também gostei bastante foi o Madame Zelensky e And the King of Finland. E é sobre a Madame Zelensky, também professora de música, music extraordinaire, uma pessoa que passa a vida a trabalhar à volta da música. Mas a senhora tem um problema muito grande. Ela é mentirosa compulsiva. E é sobre uma personagem que a contratou para a universidade e que se dá conta que ela é mentirosa compulsiva. Porque ele é vizinho dela. Sabe que ela está a trabalhar até altas horas da noite em música. Que é excelente professora de música. Mas quando ela fala, aquilo é um jogo de mentiras. Porque é impossível ela estar em dois sítios ao mesmo tempo. E ele vai, entretanto, confrontá-la e o conto é à volta disso. E passa-se numa madrugada, num pub ou café, coisa assim do género. E é um diálogo entre um rapaz distribuidor de jornais e um homem velho que nós não percebemos se ele é chanfrado, se ele está bêbado ou o que é que é. Ele fala sobre amor e sobre a sorte ou o azar que ele teve ao amor ao longo da sua vida e como é que ele criou a sua nova filosofia de vida e maneira de estar. É um conto interessante. É estranho. Eu já percebi que a Carson McCullers escreve, essencialmente, à volta daquelas personagens... Aqui, por acaso, fala em outcasts. Eu acho que a palavra ideal seria mesmo essa. Não necessariamente fora da lei, mas aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, que são incompreendidas pelos outros. E sim, qualquer um destes contos, nota-se que as personagens não estão na mesma onda das outras pessoas. E eu acho que isso é muito interessante e quero ler mais coisas dela. Por enquanto, foi só isto que eu li, mas espero até ao final da semana. Fazer-vos um update com outras leituras que eu tenha feito. Espero que gostem deste formato e até ao próximo update. Olá, pessoal. Este vai ser o segundo update da primeira semana de Abril. Portanto, isto vai ser os meus diários de leitura para o Abril Quantos Mil. O que é que eu já li desde o último update? Li dois contos do De Veragoo Book, a Fairy Tales, da Angela Carter. Eu acho imensa piada estes contos. Eu li o... The Resourceful Wife, que é um conto tribal da Índia. E eu li o... Aunt Kate Gummerdust, que é norte-americano. Ozarks? Não sei o que é que é. Não sei o que é que é. Não sei se é uma tribo, se é... Não faço a mínima ideia. Mas que eu... Parti-me a rir a ler este conto. Existem contos muito interessantes, tradicionais, ou whatever. Que são muito cómicos. E este é um deles. É sobre uma rapariga que quer casar com um rapaz. Mas o pai dela não está muito pelos ajustes. Porque ela até é inteligente, mas o rapaz nem por isso. Mas ela está decidida que é aquilo que ela quer casar. E então, ele pede ajuda à tia qualquer coisa, que eu disse o nome do conto. E a maneira como eles resolvem a situação para convencer o pai. Eles casarem-se. E ainda por cima, ele... Ao pai da noiva dar-lhes terra e estarem bem encaminhados. Está super cómico. Depois, comecei. Li o primeiro conto deste livro. Que é o The Collected Stories of Eudora Welty. Que é interessante. O primeiro conto chama-se... Lily Doe and the Three Ladies. E é sobre uma miúda... Que tem algum... Algum atraso mental. E que estas três senhoras... Desde que a mãe dela morreu... De alguma maneira tomam conta dela. Mas as senhoras são muito... Muito parvinhas. E chega uma altura em que acham que ela devia ir para uma instituição. Mas ao mesmo tempo que elas querem levá-la para uma instituição... A rapariga encontra alguém para casar. E é pouco mais... Mais ou menos isto o conto. Gostei da escrita e vou continuar a ler... Eudora Welty. Comecei também o livro da Catherine Mansfield. Ainda não acabei o primeiro conto porque ela é daqueles um bocadinho mais longos. Ainda não sei o que é que vou achar. Mas até publicar isto... Portanto eu vou... Em princípio eu vou publicar no dia 9. Hoje é dia 7. Portanto... Até lá ainda acabo. O próximo é que eu não sei se vou conseguir acabar. Que é a primeira novela do... Do Stephen King. Rage. E este... Eu só li... Portanto ele está dividido por... Capítulos. Assim. Eu já li 9 capítulos. Isto é sobre um ataque... De um aluno. Numa escola. Pela vista do aluno. E só nestes 9 capítulos. Já é extremamente forte. É um bocadinho violento também. Obviamente. Eu penso que ainda vai ser mais violento do que já está. Eu acho que vai ser uma novela bastante pesada. Mas eu estou muito entusiasmada para ler. E não sei se vou conseguir ler até... Até segunda-feira. Mas... Porque eu não quero ler isto muito depressa. Porque eu quero... Quero absorver tudo aquilo que está a acontecer. Na história. Mas... Não sei. Não sei como é que vai ser. Portanto... Até ao próximo update. Estava-me a esquecer. Que... Na quarta-feira passada. Dia 4. Foi o live... Sobre o Kujo. Eu queria agradecer a todos os que estiveram presentes. Foi um live um bocadinho mais pequenino que o outro. Mas eu também já estava à espera que fosse assim. Exatamente por... Por ser o livro que era. Queria agradecer a todos os que estiveram presentes. Foi um bom live. Desta vez o som... Funcionou muito melhor. Não sei o que é que aconteceu. Não sei porque é que da outra vez não funcionou. E desta vez funcionou. Magia. E que... Haverá mais lives. Portanto... Provavelmente... Provavelmente não. Ainda tenho que perguntar às pessoas se... Se sim. Ou sopas. Mas a minha intenção é ver um live no início de maio. Sobre o livro... Da... O Filho da Floresta. Da Juliette Marillie. Que é o segundo. Da série Seven Wattners. Portanto... A princípio será na primeira semana de maio. Como tem vindo a ser até agora. Não sei se quarta ou quinta-feira. Mas... Num desses dias. Portanto... Se tiverem ideias... Podem deixar nos comentários. Ou então... Podem sempre juntar-se ao grupo. No Goodreads. Que eu vou... Se não me esqueça. Deixo o link na descrição. Onde normalmente eu costumo fazer este tipo de perguntas. Antes de fazer aqui no canal. Ou pelo menos antes de publicar estes vídeos. E... Por agora é tudo. Espero ainda fazer mais um update. Antes de publicar este diário de leituras. Olá pessoal. Este é o meu... Último update da primeira semana de... De abril. Hoje já é dia nove. Ontem... Fadi-nos meus anos. E por isso mesmo acabei por não... Não conseguir ler tanto como... Como querer. Terminei de ler o primeiro conto do livro da Catherine Mansfield. Que se chama... Catherine Mansfield. O conto chama-se Prelude. E é sobre uma família. Basicamente é isso. Não há... É um conto um bocadinho maior do que... Do que outros que eu já tenho lido. Está dividido por capítulos. E é sobre uma família... Que através da mudança de casa... Da cidade para o campo. Nós vamos conhecer um bocadinho mais sobre. Sobre essa família. Conhecemos o pai. Conhecemos as miúdas. A mãe. A tia. Também existe a avó. Mas não é muito focado nela. Quem é que existe mais? Ah, existe também uma empregada. Mas não... Não sei. Eu gostei da escrita... Gostei da escrita da... Da Catherine Mansfield. Eu não sei se foi por não ler o conto todo de seguida. Que eu não percebi muito bem qual era. Se havia algum ponto na história. A não ser só apresentar a família. Se havia mais alguma coisa ou não. Vou ter que ler mais da autora. Para perceber... Também melhor o tipo de escrita. Este livro que eu tenho. Que tem o... O The Collected Stories. Está dividido em... Em vários livros. E este primeiro que aparece é o Bliss and Other Stories. Que é o que eu estou a ler. O... O... Bachman Books. Continuo a ler o livro Rage. Ou a novela Rage. E estou a gostar. Mas... Está a ser uma leitura lenta. Já vou no capítulo 17. Página 48. E... Ontem... Ontem à noite comecei... Lidei um avanço sim. Na história. Mas não... Mas não... Estava cansada de fome deitar. Já não continuei a ler. Mas era livro que tinha... Para mim era livro para continuar a ler. Pela noite de dentro. Porque... A escrita do Stephen King. Proporciona-se... Várias horas de... De leitura. Estou quase a chegar a meio. Estou a gostar. Mas está... A personagem principal está cheia de uma raiva assim... Muito grande. E nós estamos agora a começar a perceber porque ele está a fazer este ataque. E eu estou com curiosidade para continuar. E vocês? O que é que andam a ler? Digam-me nos comentários e... Até o próximo diário de leituras. E aí...